Eu só quero mostrar pra vocês como é fácil conectar o celular na TV e o celular ou tablet na TV e transformar ela numa Smart TV E o que eles chamam de Smart TV é aquela TV com o software interno que você consegue acessar o YouTube Sites e Netflix e esse tipo de coisa Caso você esteja uma TV normal com cabo HDMI Você conecta no seu telefone ou tablet e faz tudo o que você faria no celular ou no tablet Mas numa tela maior É bem simples, não tem nenhum segredo Então você vai precisar de um telefone ou de um tablet rodando aneuróide E ele precisa ter ou sair da HDMI, que esse daqui tem, esse daqui é o ArcS Ou precisa ter uma função que tem no Galaxy S2, no Note 3, no Note 1, no Note 2 Que você liga pelo micro USB e sai HDMI Algumas pessoas não sabem, mas existe essa função Você pode pesquisar na internet e ver se o seu telefone ou tablet tem E agora eu vou ligar ele na TV Ok, agora ele está conectado na TV Tudo o que acontece ali vai para a TV Agora você precisa de um jeito para controlar ele Tem vários jeitos para controlar um Android Você pode controlar ele com outro Android Vai ter um APV aí na descrição Que eu vou estar ensinando como fazer isso Você pode controlar um Android com o controle do Wii Também na descrição tem o link Você pode controlar um Android com um controle de Xbox Com fio ou sem fio Mas sem fio você vai precisar de um adaptador de qualquer jeito Ou você pode usar um cabo desses O celular também tem que aceitar essa função Que entra no micro USB e sai USB normal E aqui eu vou colocar um dongle para teclado e mouse E agora eu vou conectar isso aqui no celular Você também pode controlar ele por teclado e mouse sem fio Então você não precisa ligar cabo nenhum Eu acabei de conectar ele E como vocês podem ver o mouse reconheceu O teclado também reconheceu Se você começar a digitar alguma coisa ele vai procurar Agora esse lanter aqui não é muito legal Você pode baixar um lanter alternativo Para tablet Ou customizar um para ficar melhor para esse tipo de interface Ou você pode baixar um chamado XBMC Que foi feito normalmente para o Xbox E ele foi feito para esse tipo de coisa Para assistir vídeos e música Ele não está terminado ainda Ainda está em desenvolvimento Então vai demorar um pouco Aqui Ok, agora você tem um lanter Que é mais parecido com Ah, está cortando aqui É mais parecido com alguma coisa Que você colocaria na TV Não, não parece um celular Pois é, uma coisa aqui Você não pode usar o mouse Você pode ver Músicas O tempo Vídeos Você pode assistir vídeos em 720p Sem travar E 1080p ainda não Ainda está travando um pouco Assiste música Aqui tem os programas Aqui tem umas opções Você pode assistir vídeos Que estejam em um computador Na mesma rede Então isso é bem legal Eu vou sair daqui Ok, vou baixar o YouTube aqui Ok, estou abrindo o Netflix aqui Vou mostrar para vocês Streaming Ok, achei um filme qualquer aqui Estou dando play Como vocês podem ver Qualidade é a mesma Para o telefone Esse vídeo Acho que não está Está em HD Mas é isso daí Você pode usar para Assistir os filmes Netflix Ou qualquer outro Outro serviço Ou Love Movies E tal YouTube também Logicamente Ok, entrei no YouTube YouTube daqui Meio estranho Controlando o volume De novo está em HD Mostrando na TV Em vez de Mostrar só no telefone Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.